Hoje eu vou te ensinar a configurar a carteira, a hard wallet da Safepal. Essa coisinha linda que está na minha mão. Está aqui. Vai focar? Ó. É linda pra caramba, segura. E se tratando de CryptoMeda, é sabido que as hard wallets, se comparado com as wallets convencionais, como Metamask, Trust Wallet, sem sobra de dúvida, é mais segura. Eu vou te ensinar a configurar do zero até o final. E você que é do treinamento Evolua, não se preocupa que, além de ensiná-los a configurar a Safepal, eu também vou ensiná-los a interagir com ela, inclusive importar tokens, pra que vocês fiquem seguros também, ok? O primeiro passo que vocês vão fazer, tem um botão logo aqui do lado da Safepal. Ali, ó. Você mantém pressionado até surgir a logo da Safepal. E inicialmente você vai configurar a linguagem. Obviamente eu vou optar por português. E aí vai aparecer isso aqui, essas informações. Ó. Aí você clica em enviar. Será necessário alguns passos pra configurar a wallet. Pronto? Pronto. Começar. Criar uma nova wallet ou recuperar a wallet. Você recebe esses cards. Não sei se vai ser possível ver, mas é aqui que você vai anotar a chave privada da sua carteira, beleza? Bom, nós vamos criar uma nova wallet. Como vocês podem observar na carteira, tem duas opções. De importar. Não sei se vai focar. Foca, marvado. Bom, não focou. Mas enfim. Tem a opção de criar novo wallet e recuperar. Nós vamos criar uma nova wallet. Aí ele pede aqui criar uma nova. Ou o que é a palavra de recuperação, né? Então eu quero criar agora. Aí ele vai pedir pra você escolher a quantidade de palavras. Obviamente, quanto mais palavras, mais segura vai ser a tua carteira. Aqui. Aí você vai optar. Eu vou escolher 12, tá, pessoal? Aí, beleza. Quando você opta por 12, já vai aparecer 12 palavras. E você tem que anotar essas 12 palavras. E aí você vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o papel. E vou anotar todas essas 12 palavras. Ok? Na sequência exata, tá? Se você errar a sequência, você vai ter problemas depois. Pronto. Já redigi todas as palavras-chave. Agora, eu clico em OK. Só pra vocês terem uma noção. Essa é a sequência. Algumas eu posso mostrar. Não tem problema nenhum. Algumas palavras. Eu clico em OK. Que diz. Há dois passos de distância pra concluir o processo. Eu clico em seguinte. E agora, ele vai me dar o seguinte. Ele vai dar essa sequência. Apontando lá em cima. A primeira palavra que eu preciso digitar. Por isso que eu falei pra vocês. Que é importante que a sequência seja exata. Então, vai ter uma sequência de palavras. E lá no topo, vai aparecer, por exemplo, o número 1. E aí, você vai lá na cartela que você redigiu todas as palavras. E você vai procurar qual é a primeira. Então, eu já localizei a primeira. E venho aqui, seleciono ela e OK. E esse processo vai se repetir até as 12 palavras. Segunda. Tá aqui. Terceira. A décima primeira. E a décima segunda. Pronto. Agora, você vai criar um PIN. Que é uma senha. Sugiro que você crie uma senha forte, né? Eu vou usar uma senha padrão. Que eu uso pra todas as minhas carteiras. Obviamente, eu não vou compartilhar com vocês, né? Às vezes, ele foca tão rápido, né? Ó, tá aqui. Primeiro passo, pronto. Wallet criada. Dê o nome a sua wallet. Óbvio que eu vou colocar o nome do meu filho, né, cara? Perfeito. Eu vou em Done. Confirmar André como o nome da wallet? Sim, é claro. Perfeito. Agora, você vai pegar o seu celular. E você vai ativar a leitura da sua câmera. Acredito que 90% dos celulares já lê em QR Code, né? Então, você foca aqui no QR Code. E aí, você vai ser direcionado lá pra Play Store do seu celular. Se for Android, se for iPhone, obviamente vai mudar a Play Store. Então, no meu caso, como é iPhone, eu vou clicar aqui no iPhone. Na Apple Store. E vou baixar o aplicativo da SafePal. Agora, eu vou gravar essa tela. Porque se eu achar que for necessário, eu publico também a tela do celular pra vocês, ok? Vou abrir o aplicativo. Comece a trabalhar. Aqui ele vai pedir pra eu introduzir uma senha forte. E eu vou usar a mesma que eu uso pras minhas carteiras online. Ó, vou ler aqui o Face ID. Desse rosto lindo. Clico em saltar, porque eu não quero criar um padrão. Sabe aquele padrão de celular? Eu não quero criar. Não agora. Parabéns, está pronto pra iniciar sua aventura na SafePal. Iniciar a aventura. Aí ele pede aqui ó, software wallet ou hardware wallet. Eu quero a carteira física. É essa aqui. Beleza. Aí, ele vai te pedir aqui ó. Primeiro, ativação da carteira. Na página principal de aplicação, clique no botão de verificação no canto superior direito. Leia o código de ativação na carteira. De hardware. E introduza o código de verificação de seis dígitos. Configuração da carteira. Então, não lembrar mais. Seguinte. Aí, próxima etapa. Introduza a sua senha que você criou recentemente. Pra ter certeza. E pronto. Agora, eu vou ler esse código com a minha SafePal. Se vocês observarem, tem uma câmera ali ó. Dá pra ver ou não? Foca, filho de chocadeira. Não focou, mas dá pra ver. Lá no canto superior direito tem uma câmera. Então, você vai pegar e você vai focar. Ó. Confirmar ligação com a wallet? Sim. Confirmar. Agora, eu vou inserir o pin que eu criei recentemente. Fechou. Agora, seguinte. Agora, com o celular, eu vou ler o QR Code que a SafePal criou. Tá aqui. 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 Ó. Tá aqui. Então, eu vou pegar e vou apontar pra cá. Ó. Leu. Pronto. Esse é o processo. Se vocês observarem aqui ó. Já tá configurado ó. Desculpa a tela toda suja, mas é isso. Aí, o processo agora é você importar os tokens que você deseja. E cara, eu gostei muito da SafePal, tá? Tem uma série de ferramentas e DEPs e tal que é bem interessante. Se você observar aqui na SafePal, ó. Gestão de ativos. Você vai perceber que já vai aparecer alguns ativos pré-configurados, ó. Como Bitcoin, BNB e etc e tal. Ok? Então, como eu falei, se você for aluno do Evolua, eu vou mostrar pra vocês como faz o processo. Não apenas esse processo que eu acabei de ensinar, como também importar e interagir com algumas ferramentas dentro do aplicativo da SafePal e na própria Hard Wallet. Beleza? Essa é a melhor forma de você se proteger do caos que o nosso país tá se encontrando. Porque mercado cripto, mais do que você ganhar dinheiro investindo, é você se proteger da possível tragédia que o nosso país tá caminhando. Beleza? Já deixa o comentário aqui embaixo. Forte abraço. Se não segue nosso perfil, segue agora. Forte abraço.